Cabelos de Fogo Cabelos de Fogo Cabelos de Fogo É o ferreiro fundindo o forró, é o forró divertindo o ferreiro É o ferreiro fundindo o forró, é o forró divertindo o ferreiro É o ferreiro fundindo o forró, é o forró divertindo o ferreiro Não preciso dizer que ela é destemida, mulher avançada lá da Paraíba Nasceu em Conceição do Piancó, destino traçado pra cantar forró Participou do teatro de comédia e revista, ela é espontânea, ela é despontista É o símbolo vivo lá do sertão, a Elba Ramalha é nossa curtição É o ferreiro fundindo o forró, é o forró divertindo o ferreiro E Elba difundindo o forró, e o forró agradando o mundo inteiro É o ferreiro fundindo o forró, é o forró divertindo o ferreiro É o ferreiro fundindo o forró, é o forró agradando o mundo inteiro É o ferreiro fundindo o forró, é 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 o forró, A CIDADE NO BRASIL